Quem vai me perguntar, já vou responder logo, Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palhaço do Alvorada quatro casas de João de Barros no alumínio e descobri mais três numa árvore e resolvi, sabe, fazer um filme, publicar na internet, sabe, por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. O que me importa é o seguinte, eu vou fazer este país dar certo.